Olá, meu nome é Leon Yunte, eu sou educadora de balé da fábrica de cultura Sapotemba, Zona Leste. E a aula de hoje vai ser sobre glissade. O que é o glissade? O que significa a palavra glissade? Significa deslizar. E é um passo que serve para dar potência e ritmo para um salto. Então, assim, eu vou explicar ele, eu vou mostrar para vocês, para vocês entenderem como que é o movimento. E depois eu vou falando um pouco mais como ele é feito. Tá? Então, assim, ele pode ser feito em terceira posição, né? Ou quinta posição. Eu vou fazer em terceira, tá? E o glissade, ele pode ser feito, aí a posição de braço, ela vai variando conforme, né, vocês vão ficando mais avançados. Tá? Hoje nós vamos fazer com a mão na cintura, para vocês entenderem como que é só pensar nas pernas, na verdade, tá? E não pensar nos braços, tá bom? Então, o glissade é isso aqui, ó. É esse movimento de deslize. Ele desliza e desliza, tá? O que que acontece para a gente fazer o glissade? Primeira coisa, plie, né? Ele tem um deslocamento do corpo, né? Que faz, que vai para o outro lado. E fecha, terceira e estende, tá? Então, ele sempre vai acontecer, ó. O movimento em câmera lenta, ele vai acontecer assim. Lá em cima, ele estica e fecha deslizando. Então, desliza, desliza, tá? E aí, como que pode ser feito? Ele pode ser feito em terceira ou quinta posição, como eu já disse. E ele também pode ser feito, é... Devan, derriere, e tem outras posições. Mas eu só vou falar hoje do devan e derriere. E trocando a perna, tá? O pé, né? Na verdade. Então, o devan. Como que é o glissade devan? Sempre vai fechar com a perna que iniciou na frente. Tá? E derriere. É a perna de trás que inicia o movimento. Tá? E tem trocando também. A gente pode fazer trocando, que é... Troca, troca. Troca, troca. Tá? Então, hoje nós vamos aprender essas formas de glissade. Existem outras, tá? Mas as outras são um pouco mais avançadas. Então, a gente tem que estar com essa forma aqui de fazer. Que é a básica, bem firme, pra que vocês possam fazer as outras. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês. Aliás, vou mostrar três vídeos. Que vai mostrar o glissade devan, o glissade derriere. Que é o glissade, que é devan, a frente. Derriere, atrás. E o glissade trocando. E no último vídeo também, tem a bailarina fazendo o glissade com a combinação de outros movimentos. Então, eu vou mostrar o vídeo pra vocês agora. O que é o glissade devan? Quando você faz um glissade devan, você não muda os braços, e você vai na direção do fronte foot. Plié, e o glissade. Glissade derriere. Quando você faz um glissade derriere, você começa com o back foot. Você não muda os braços. E você vai na direção do fronte foot, de glissade. E você vai na direção do fronte foot. Então, é isso. Vocês viram os três vídeos. As formas de fazer o glissade. É mais fácil de entender quando vocês visualizam pelo vídeo também. Então, tentem treinar em casa, né? E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.